Música Segunda e terceira prova da Taça de Portugal das Femininas A disputar entre 24 e 25 de Abril em Roriz e na Trofa, respectivamente Vamos por partes no domingo em Roriz Ana Valido, Academia Joaquim Agostinho Femininas O D.O. venceu a segunda prova da Taça de Portugal Feminina Liliana Jesus, 5 Quinas, Município de Albufeira Foi a segunda classificada, mas conseguiu ascender ao topo da Geraldo de Elite Ana Valido dominou os 51 km da corrida de Elite Terminando isolada ao fim de 1h43,57 de prova Liliana Jesus gastou mais 2 minutos e 23 segundos A terceira classificada foi Irina Coelho, também ela do 5 Quinas, Município de Albufeira Já a 2 minutos e 38 segundos As sensações foram boas, tentei resguardar-me um bocadinho no início Andei sempre no pelotão, desde o princípio ao fim Depois de só 3 voltas do fim decidi atacar e tentar a minha sorte O que é que pensou no momento em que atacou? Pensei que vinha toda a gente atrás de mim e iam apanhar-me Mas quando vi que tinha um espaço, abri um espaço e depois tentei Foi dar tudo até aqui à meta E agora, quais são os tantos objetivos para o resto da taça portuguesa? Pronto, é assim, eu tinha feito décimo primeiro na primeira corrida Portanto, em termos de classificação, não sei muito bem como é que fico Mas os objetivos passam por lutar prova a prova e conseguir a melhor classificação possível Beatriz Lopes, da Academia Joaquim Agostinho, feminina Zéu, foi a melhor Júnior Seguida de Soraya Silva, tabairrada e Maria Martins Não me senti muito bem durante a prova Mas no final tudo correu bem e consegui a vitória O que é que sentiste quando cortaste a meta e levantaste os braços? É a melhor sensação do mundo quando se ganha uma corrida E só espero repeti-la A quem é que dedicas nesta vitória? Aos meus pais, às minhas irmãs e à minha equipa e a todos aqueles que me apoiam As cadetes de Raquel Silva, 5 Quinas, município de Albufeira, venceu Relegando Jéssica Costa, ASC Foxtino Vila do Cômbio e Nadia Henrique, Matos de Cheirinhos, Liberti e Seguros Vila Galé Para o segundo e terceiro posto, respectivamente Senti felicidade, foi a primeira prova ganha este ano Não, segunda, mas no nível de estrada foi a primeira E agora, quais são as tuas aspirações para o futuro? Vencer mais, treinar, para conseguir os objetivos, os campeonatos, vamos ver Já nas Masters, Elisete Souza, 5 Quinas, município de Albufeira e Poche Ao cumprir as 6 voltas ao circuito de Roriz em 1 hora, 2 minutos, 40 segundos Seguiram-se Raquel Marques e Liliana Lopes, ambas do ASC Foxtino Vila do Cômbio As sensações foram sempre boas, portanto a prova hoje foi sempre num ritmo forte Eu tentei sempre ficar ali no pelotão e consegui e sim, senti-me sempre bem Quais foram as sensações que sentiu quando cortou a meta ao lado da sua colega Raquel Silva E vendo-lhes os braços? É sempre bom, não é? Quando a gente ganha, é sempre uma sensação muito boa Por todo o trabalho que estamos a fazer, que fizemos, mesmo ao longo da corrida E fiquei muito feliz por mim, pela minha equipa e pela minha colega também, claro A quem que dedica esta vitória? Ora, esta vitória dedico sempre à minha família e à minha equipa, assim, aqui nos municípios de Albufeira 24 horas mais tarde, o pelotão feminino viajava até à Trofa Local escolhido para a realização da terceira prova da competição Aqui Liliana Jesus, da 5 Quinas Municípios de Albufeira, ganhou Reforçando assim o comando na geral da Taça de Portugal No final dos 75 quilómetros de corrida, Liliana Jesus adiantou-se 4 segundos às 4 perseguidoras A colega de equipa, Irina Coelho, foi a segunda classificada E Andréia Alves, da Academia Joaquim Agostinho de Forminas, o The Off Show, o pódio de Elites O percurso foi muito bem escolhido, muito bem planeado Muito sinceramente, só tive pena de não haver nenhuma informação prévia relativamente ao percurso Foi toda uma descoberta, desde o primeiro quilómetro até ao fim Mas o percurso foi fantástico, acho que foi uma prova digna do Taça Uma prova muito bem organizada E fico satisfeita por ter feito esta prova e a ter vencido Porque acho que cada vez mais estamos a exigir, nós mulheres, provas dentro deste ano Para quem é que vai a dedicatória aqui do triunfo na Trofa? Vai ao meu namorado, à minha equipa, ao meu treinador, a todos aqueles que me apoiam, aos meus amigos Eu acho que é um conjunto muito forte para me ajudar todos os dias a treinar e a ultrapassar as diversidades que às vezes temos na nossa vida O que é que podemos esperar de ti para as próximas provas? O mais do mesmo, a dedicação, o empenho E é assim como eu sou no ciclismo, porque é uma paixão E vou dar sempre o meu melhor, mesmo que às vezes não seja o suficiente Mas vou dar sempre o mesmo, dedicação, esforço e muita coragem Nas Júnias, Maria Martins, em Pocho, ao cabo de 12 horas e 19 minutos e 59 segundos Ficando à frente de Beatriz Lopes, da Academia Joaquim Agostinho Feminino do DO Em Soraya Silva, da Bairrada Foi um percurso muito duro, com um ritmo imposto muito duro desde o início Com bastantes subidas, empoderados que tornaram a corrida ainda mais dura No entanto, não estava fácil para ninguém e pronto, é acreditar até ao fim Que sabor tem esta vitória e para quem é que vai a dedicatória desta prova? Estou muito contente com esta prova, principalmente por ter ganho É recompensa de todo o trabalho até aqui que foi feito Eu dedico esta vitória à minha família, ao meu pai principalmente A ABC Max, que me ajuda, sem dúvida alguma, da melhor forma Mário Roldão, Mário Pereira e Mídia A família, amigos, todos os amigos que apoiam-me e estão todos os dias a descer para mim Muito obrigada Raquel Silva, 5 Quinas, Município de Albufeira, foi a melhor cadente Seguida de Nadia Henrique, Dom Matejirinhos, Liberti Seguros, Vila Galé E Jéssica Costa, do ASC Focus Team, Vila do Conde Foi uma prova muito dura, controlada desde o início, pelas categorias mais fortes Foi... foi bem... foi dura Foi dura, foi boa, correu bem 9 quedas, acho que foi boa A quem é que dedicas este triunfo aqui na trofa? Dedico à minha família primeiro, à minha equipa e a todos os que me apoiam Elisete Souza, 5 Quinas, Município de Albufeira, ganhou em Masters E tal como em Rorix, seguiram-se Raquel Marques e Liliana Lopes Ambas do ASC Focus Team, Vila do Conde Sinto-me feliz, é claro, foi uma boa corrida Consegui ganhar o sprint com a minha adversária E... e claro, dedico a esta prova Dedico à minha família sempre e à minha equipa 5 Quinas, Município de Albufeira O que é que podemos esperar de ti para as próximas provas? Bem, vou continuar a trabalhar, como é óbvio, para conseguir vencer a taça E pronto, é isso mesmo A 4ª prova da Taça Portugal das Femeninas realiza-se a 22 de Maio A 4ª prova da Taça Portugal das Femeninas realiza-se a 22 de Maio A 4ª prova da Taça Portugal das Femeninas realiza-se a 22 de Maio A 8ª prova da Taça Portugal das Femeninas realiza-se a 22 de Maio E... olha lá... A 29ª prova da Taça Portugal das Femeninas realiza-se a 22 de Maio A 29ª prova da Taça Portugal das Femeninas realiza-se a 22 de Maio